Eu vi, eu vi os sinais Eu vi os sinais Eu vi os sinais Next stage Homem sem palavra não é homem não É a terceira vez que tu me ligas essa semana Já sei que aí vem drama Vos dizer que ainda me amas Mas quem saiu por aquela porta a dizer vai ser feliz Pois que tu não fui eu Recolhi os cacos e superei E tem pra quem hoje sabe reparar Encontrei o amor que me faz viver e aprender Que amar é dar e não sofrer Me faz morrer e renascer Dei cinza Encontrei o amor que me faz viver e aprender Que amar é dar e não sofrer Me faz morrer e renascer Dei cinza Estava disposto a tudo mas tu não deixas de segurança Aprendi que sem confiança o amor não avança Estás a ligar pra saber se estou bem Vou pôr no vivo a voz pra lhe ouvir também Tuas juras falhadas Agora vê se para Aqui tá me focar Não vem sustragar, meu amor Agora eu sou mais ele Aqui tá me focar Não vem sustragar, meu amor E vive teu passado em museu Aqui tá me focar Não vem sustragar, meu amor Não sobrou nada Vou fazer o amor que me faz viver e aprender Que amar é dar e não sofrer Me faz morrer e renascer Dei cinza Encontrei o amor que me faz viver e aprender Que amar é dar e não sofrer Me faz morrer e renascer Dei cinza Encontrei o amor que me faz viver e aprender Que amar é dar e não sofrer Me faz morrer e renascer Dei cinza Encontrei o amor que me faz viver e aprender Que amar é dar e não sofrer Que amar é dar e não sofrer Me faz morrer e renascer Dei cinza